Chama todas as meninas, chama todas as garotas Palavinha para de caô, ouça o que eu vou te dizer Tu vai chupar ou vai morder Tu vai chupar ou vai morder Orose, orose de novinha, vê se isso tu esquece Ou dá, ou desce Ou dá, ou desce Ele já tá preparado, ele já tá preparado Eu vou te levar pra batedouro, tu vê se não se intimida Tu quer salsicha ou quer linguiça Tu quer salsicha ou quer linguiça Essa é a nova do Fernandinho, mulher presta atenção Tu quer um só ou fazer jupirão Tu quer um só ou fazer jupirão E a velha avó dizia, meu filho, se tiver mais de dois já é suruma Chama todas as meninas, chama todas as garotas De novinha para de caô, ouça o que eu vou te dizer Tu vai chupar ou vai morder Tu vai chupar ou vai morder Orose, orose de novinha, vê se isso tu esquece Ou dá, ou desce Ou dá, ou desce Ele já tá preparado, ele já tá preparado Eu vou te levar pra batedouro, tu vê se não se intimida Tu quer salsicha ou quer linguiça Tu quer salsicha ou quer linguiça Essa é a nova do Fernandinho, mulher presta atenção Tu quer um só ou fazer jupirão Tu quer um só ou fazer jupirão